Nós estamos aqui em Buenos Aires, na conferência ICSB, encontramos o Gabriel Rato, que é aluno lá da Escola de Negócios Sebrae São Paulo. Qual o curso, Gabriel? Curso de Gestão de Negócios e Inovação. E você veio apresentar um paper que foi montado a partir de um projeto que vocês desenvolveram na escola. Como é que é isso? Então, a gente lá na escola, a gente tem desenvolvido um projeto que é a Feragora, que é uma startup que vai unir o ferante com o consumidor final através de uma plataforma online. Ou seja, o consumidor final vai poder fazer a sua compra através de um ambiente totalmente digital. Isso em qualquer momento? Isso, essa é a nossa ideia. Não precisa mais esperar o dia da feira? Não. E já está funcionando? Sim, a gente tem um protótipo, embora ele ainda tenha alguns gaps que precisam ser melhorados, mas a gente tem feito, já está trabalhando com a ideia. Já estão aí prototipados em teste com cliente real? Sim, sim. Logo, logo está no mercado faturando? Com certeza. Que legal, parabéns. E aí vocês escreveram o artigo e você está aqui em Buenos Aires na conferência e amanhã você vai fazer a apresentação. Isso. E com o fio na barriga, como é que está? Ah, é a primeira vez num evento internacional e fico feliz pela ajuda não só do Sebrae, como do próprio Centro Paula Souza, que é parceiro do Sebrae, em proporcionar minha vinda até aqui e trazer essa experiência e trazer essa experiência que nós estamos desenvolvendo lá juntamente nessas duas instituições. Mande uma mensagem para a rapaziada que está pensando em estudar administração, estudar empreendedorismo, iniciar um negócio próprio, como é que é isso na prática que é o que você está fazendo? Eu acho que eu vou resumir tudo isso em uma frase, a frase não é minha, é uma apropriação de um professor da escola de criatividade perestroica, eu acho que vai lá e faz. É isso aí, você veio e está fazendo. Isso aí. Valeu. Obrigado.